Vem aí, a primeira Páscoa Life, a festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life, é pra lacrar o verão. Fui criticado, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas me parabenizaram por esse projeto, onde eu pedi a parceria da vereadora Cátia, um projeto de minha autoria, que muitos questionaram uma forma de nós comemorarmos um granal, um final de ano. Inclusive, eu fui ao parceiro num posto de gasolina e um cidadão disse assim, Pó, vocês não fazem nada. E aí, quando fazem alguma coisa, é um projeto de lei proibir o que nós temos de bom. Festejar alguma coisa. Só que não penso da mesma forma. Não temos como contentar a todos. Faço uma pergunta, quem não tem um cachorro, um gato? Quem não tem uma pessoa da família, um idoso? Quem não tem um filho especial? Então, assim, aos tantos que me criticaram, peço desculpa, mas não frosho, que nem diz o Marcos, não frosho. E peço o apoio de todos os vereadores que votem favorável a esse projeto. Referente aos fogos de artifício, eu sou... As pessoas perguntam, tá, mas e qual é a tua posição? Gente, nós somos eleitos para legislar de acordo com o que cada um acha e o que cada um pensa. Se a gente tem certeza e se a gente acha que está certo, tem que vir aqui, se posicionar, se manifestar. Respeito a opinião dos autores Laguardia e vereadora Cátia, parabéns pelo projeto de vocês. É um projeto, no meu ver, um projeto, como é que eu posso dizer assim, ó, como eu escutei na internet, é um projeto de modinha. Ah, por causa dos animais. Eu, eu, Fabiano Dumer, vou votar contra o projeto, vou justificar e venho aqui e digo e justifico. Primeiro, hoje, na reunião que tivemos com o prefeito, ele não tem pessoas para fiscalização, hoje, no município de Itapes, que ele está sem fiscal para fiscalizar a questão das mercadorias, dos mercados, da produção do município. Então, o município está engessado, ele não tem gente para fiscalizar. Quem é que vai fazer a fiscalização desses fogos de artifício? A brigada militar? Tu vai denunciar o teu vizinho por fogos de artifício? Tu vai lá no balcão da prefeitura fazer um requerimento dizendo que ele soltou fogos de artifício? Uma pessoa que mora 20, 30 anos do lado da sua casa? Permite uma parte, Fabiano. Sempre, seu moço. Se fosse assim, né, a questão da fiscalização, que a gente sabe que ela é deficiente, nós não teríamos a lei do capacete, nós não teríamos a questão da espuminha do carnaval, nós não teríamos, assim, todos os outros setores que competem ao Executivo legislar. O que nós, penso eu, sempre no contraponto que nós temos, né? Que nós devemos, sim, fazer a nossa parte e cobrar, incentivar e dar os meios, dentro daquilo que nos for possível, que o Executivo exerça a sua função, que é de fiscalizar. Por isso que nós vivemos numa democracia. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. E tenho certeza, e pelo visto, vai ser só eu contra. E eu vou manter a minha opinião, independente dos outros oito colegas acharem que é favorável e que é legal, a minha opinião. E eu não gasto um real com foguete, eu não gosto de bomba, não gosto, não tenho esse vício, não gosto de nada. Mas eu acho que é mais um projeto, simplesmente mais um projeto de lei, para não ser cumprido, só para ter a lei, e não, não... Eu não vejo eficácia na lei. Eu não vejo eficácia na lei. Eu não vejo eficácia na lei.